Eu fiz o de arruda, que é o que nós vamos fazer, e eu coloquei um toque de cidreira. É uma técnica muito simples, é a mesma técnica que eu reproduzi para todos os produtos. Nós temos aqui um de sal com alegrinho, canela com mel, rosas com pétalas brancas e lavanda. E é bem facinho de fazer, o material é o mesmo para todos, porém, para você trocar, você vai trocar cor, cheiro, e aí você vai aprender agora. Vamos lá? Para você fazer esse material, a gente vai precisar de alguns produtos, como por exemplo, um quilo de base glicerinada transparente, nós vamos utilizar também essência. Então, 40 ml de cidreira e 40 ml de arruda. Nós vamos precisar de arruda desidratada. Eu vou utilizar extrato de aloe vera, extrato glicerinado de aloe vera, a nossa famosa babosa, 50 ml. Nós vamos precisar também de lauril líquido, que é o nosso espumante, 100 ml de lauril líquido. E corante na cor verde, sinuca e laranja. O material é fácil, tá? E fazer é mais fácil ainda. O que você vai precisar fazer? Picar primeiro a base glicerinada transparente, tá? No caso, em cubos e colocar em uma panela esmaltada. Colocou na panela esmaltada, em seguida eu vou colocar o extrato. Vou colocar o extrato glicerinado. Eu escolhi o de aloe vera, porque ele é bem hidratante e para todo tipo de pele. Tá? Então tá aqui, 50 ml de extrato glicerinado. E aí segue com o lauril, 100 ml do lauril líquido. Ó. Prontinho. Toda vez você coloca todos os produtos, tá? Usa um becker pequenininho. Colocou? Mistura bem. E por fim nós vamos colocar os corantes. Então a gente tem aqui o corante verde, que já dá uma cor bem legal, ó. E forte. Mas pra dar uma melhorada nesse tom, eu vou colocar algumas gotinhas do laranja. Só pra ele quebrar, ó. Três gotinhas do laranja. Pronto. Agora vamos pra etapa final, por incrível que pareça. Olha a forma que eu vou utilizar. Vou colocar aqui em uma forma essas bandejinhas. Vou colocar as nossas folhinhas, tá? Você pode colocar ela com o cabinho ou sem o cabinho. Dentro da glicerina depois, esse cabinho vai ficar molinho, tá? E normalmente eu seco ele no micro-ondas ou no sol envolto em um papel de seda. Então, coloca aí. Tirei alguns cabinhos. E agora pra finalizar, eu venho aqui e completo a forma. Completa. Dando banho nas arrudas. Todas. O cheiro, gente, é incrível. Da mesma forma, você vai fazer os outros. Terminou de colocar a glicerina, tá? O que a gente faz? A gente dá uma posicionada nas ervas. E agora é só esperar endurecer. Passado algumas horinhas, tá? Porque pra ela ficar durinha, leva algumas horas. Pra acelerar, você pode levar o sabonete ao congelador. Então, cobre ele com plástico, coloca ele no congelador. E aí, quando você sentir que ele tá levemente gelado, você tira. Ok? Mas não vai esquecer no congelador. E aqui, ó. É só você apertar que ele solta da forma. Então, aqui um prontinho, tá? Com a faca, você corta. Eu, normalmente, corto ao meio. Ao meio de novo. E faço 12 fatias. Olha que legal. E esse aqui é o nosso de arruga. Pra afastar toda a energia negativa, te limpar. E tudo aí que você acredita. E que tem todas essas crenças, né? Que as pessoas adoram, gente. Então, a ideia é mostrar pra vocês um tipo de sabonete muito simples. Com a ideia do sal, do alecrim. Lembrando que toda vez que você for colocar a erva, se ela não estiver desidratada, ela pode fungar. Por quê? Se a erva não estiver desidratada, ela vai umedecer dentro do sabonete. E isso não é legal. Mas o mais importante, dá pra você usar a sua imaginação. Usar a criatividade. Usar cor diferente, cheiro diferente, ervas diferentes. E realmente agradar as pessoas. E melhor do que isso, desejar um ano de 2021 bem incrível pra todo mundo. E obrigado, Ana, pelo espaço. Obrigado por todo o carinho. E que o ano de 2021 seja surpreendente e transformador pra todo mundo. Então, um beijo. E feliz ano.